O Danilo Ferreira Borges perguntou Por que ele sempre brinca falando A vagabunda da sua irmã para o Carlos Alberto de Nóbrega? Essa vai ser rapidinha Para não demorar muito Porque Carlos Alberto não tem irmã Nossa Bem simples assim Simples assim Porque se tivesse eu não estaria na praça Exatamente Você perguntou antes Então se eu estou na praça é porque ele não tem irmã Ainda não imagino Se tivesse irmã Saulo você lembra de quando você fazia a praça? Não é durar um episódio Não é durar um episódio que você fazia a praça? Não é durar um episódio que você fazia a praça?